Olá pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, exatamente, já deixa aquele like, se inscreve no canal aí no início já, e ativa o sininho aí se eu trouxe, falta 6 mil pra gente, cair o que mano, que vocês tão falando de cair porra, cuidado mano, cuidado, sério, você tá muito perto de cair, ah tá porra, quando eu me liguei velho, cuidado cair que porra é essa, eu sou o melhor piloto dessa porra, que eu caí, porra, caralho velho, agora é o seguinte, tá quase chegando a 300 mil seguidores aí mano, falta 6 mil velho, dá pra gente chegar mano, vê se você tá inscrito, parou por que, por que parou? Ué, deu ruim ali, você não viu não? Vai, metade de porra, vambora Ih, carro de trouxa subindo aí ó, cuidado aí ó, tá indo aí pra favela aí ó, carro tem, cara armado dentro do carro, cuidado aí Cara, é o seguinte, a gente tá, a gente hoje, a gente vai talvez roubar essa McDonald's aqui ó, a gente vai roubar aqui, os caras fizeram um esquema, que eles vão me passar agora, eu quero saber se vai ser seguro ou não, véi Se não for seguro, eu não vou fazer não, tá ligado, véi, o que que é, calma aí que é, não, 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 calma aí, calma aí Vamos lá, vamos lá dentro lá, que eu não tô entendendo isso não Vamos ver aqui rapidão, pá, não tô ouvindo porra, né, você tá com medo de falar, caralho Que, tá ouvindo não? Não, fala pra fora, o que que é? Beleza, vamos lá, vamos lá Metemos o louco, tamo com o refém, certo? O refém vai ser negociado aqui Beleza De joelho aqui, uma arma na cabeça A troca, nossa fuga na moral Entendi Se não respeitar, bala na cabeça Entendi Aí vamos lá, vamos lá Aí ele não respeita, bala na cabeça, e nós? Não, deixa eu te falar, ele tem que respeitar o bagulho, né, porque ele tem que salvar a vida do refém Entendi Se ele não respeitar e acabar com o refém venha a falecer, irmão, aí é nós por eles É trocar tiro até morrer ou matar Mas isso aí é de tempo de acontecer Entendi É muito difícil Vamos lá, negociar a primeira coisa que a gente vai negociar é o quê? É a fuga, né, irmão? Nós temos que primeiro garantir a nossa segurança Entendi, entendi A nossa segurança e, ó, é o seguinte, você principalmente tem que falar É, ele vai ficar na moto minha, eu vou tá com a camisa lá, sei lá, preta Você fala, ó, esse rapaz aqui vai levar o refém Olha a empurrade aí, mano, sem risada Eu vou levar o refém e vou deixar ele na próxima esquina pra garantir que não jogaram espinho no chão Entendi Se jogou espinho no chão, o refém morre, entendeu? Eu vou mandar o refém pro lado da moto e movimenta Eu tô nem aí se ele ralar inteiro, não Ele vai pro lado da moto Tá, vamos lá Eles atenderam a coisa, a gente saiu daqui, vambora Isso, vamos lá A gente vai sair agora Vai, vai, vai Vai, tem que ser rápido Ah, sobe na moto rápido Beleza, subiu Várias pessoas armadas Entendi Vai, 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 vai Vai devagar A gente vaza pra cá na direção da polícia Isso, boa estratégia, vambora, hein Ué, mas a gente já tinha feito isso antes, mano A gente já tinha feito isso aqui antes Não, a gente fez isso aí uns anos não Fez, pô Aquele portão ali, né Já viu que ele zinguiça, né Aquele portão vai quebrar alguma moto, tem certeza Não vai não, não vai não, vai não Vai, sumiu, pá de boa Aqui tá correndo Meu Deus do céu Esse cara não é P1 nunca, tá Pode ir indo, vai Não, não, ele não é não, ele não é não Ah, entendi Meu Deus do céu, mano Que que é isso, velho? Aqui parece que é tudo novo pra mim, entendeu Entendi, entendi, velho Pra mim isso é de outro planeta, vai indo De boa, tá indo, é fuga aqui Creio que já vai ter resolvido Tá, vira pra cá Tranquilo Porra, que fuga é essa, velho? Essa é uma fuga do caralho, tio Aqui, hein Se for fazer isso daqui Não, independente se a gente já deixou a polícia pra trás Respeita o trajeto, beleza? Entendi, entendi E aí, o que que é isso aqui? Vocês botaram isso aqui já? Ah, isso aqui é o trajeto, irmão É lógico Isso aqui já é... Não é não, é o cara ali, velho É o cara ali, doido É o Liminha? É o Liminha? Ô, louco, porra Ah, meu, agora o cara veio aqui, mano Caralho, achei que era um cara aleatório, mano Caralho, sim, velho Travou o caminho, entendeu Ele travou aí Travou o caminho Ele não tem nada a ver com nós É isso, ele vai ficar ali Vai enrolar a polícia A gente continua reto O problema É que aqueles caras vão vir com aquelas motos rápidas Tem que ficar esperto, hein Ô, caveiro, o negócio tá aqui no barro Vambora Saiu aqui Já vira pra cá Virou pra cá Mano, os caras vão vir aqui, com certeza, tio Caralho, mano Nos bequinhos que os caras estão querendo passar na fuga Mano, é muito fácil isso daqui, velho Na realidade Isso vai dar um problema, velho Ó, vamos ver Será que a gente já tem fugido dos caras, hein, mano Então, mas aí tem que respeitar o trajeto, entendeu Você vai entender agora por que você quer respeitar Olha só, vocês estão vendo o antes e depois, se for, depois Tá ligado E aqui já era? É, daqui a gente pode ir Tá, daqui tem que dar um papo, vai, mano Tem que continuar Daqui a gente vai pra onde agora? Não pode se perder, não Porque aqui, mano, se perder já era, tio Tá, vai, continua aqui retão Tranquilamente Mano, vai... Ah, pode ter muita polícia nessa região, hein Porque vocês passaram por aí agora, velho O bagulho é que você pode tanto ir pelo esgoto como dar o olé neles Então vamos supor que eles ainda estão na cola por algum motivo Sei lá, algum motivo Aí eu vou levar isso pra cá O motivo é um L, né Pode ter um L Não, é um L eu acho que eles não levam num McDonald's, não Acho que eles levam... Entendi Eles levam mais pro bloco central Olha, eu tenho a certeza Aqui do carro a gente vai dar fogo O negócio é a moto, que nem ele falou A moto é osso A moto eu acho que a gente consegue enguiçar ela A moto, se ficar só a moto, a gente senta o aço, porra É, isso que eu tô falando A gente enguiça a moto, é fácil A gente tá num número maior Aí pra dar o... É meter bala no pneu deles pra estourar, já era E fica pra trás A gente pode entrar naquele local antigo, você lembra? Do bagulho da pesca A gente pode entrar aí, ó E aguardar o tempo, a poeira baixar É, mas aqui é pé da favela dos caras, né Tá do lado, né Ah não, a favela tá indo lá pra frente Que pra frente, mano? A favela tá indo lá dali, porra Mas, porra, por que que o favelado vai ver nós aqui, ó? Ah, sei lá A gente vai que já tem alguém aqui Ah, eu acho que não, mano Eu acho que não, mas se você acha O favelado vai vir aqui? Tá tranquilo, tá tranquilo Não, tá de boa, tá de boa Aqui é o nosso ponto, né Que a gente se conhece E aqui a gente fica um tempão Fica um tempo Até a poeira baixar A gente pode pelo esgoto, entendeu? Era uma fuga de... Entendi É, mas aí, por isso, cara, pra pegar info, né Melhor vir pra cá mesmo, né Vamos ficar aqui Depois a gente vai... Exato, exato Depois a gente vai pro esgoto Demorou O plano tá bom Vamos ver se vai dar certo na prática Vamos rindo Vambora, vambora Vamos lá, guys É por hora que a gente tem que comprar pistola agora Porque a gente tá sem pistola Que ele vai ter que fazer de pistola Não pode ser de rifle, né É, tá bem difícil Que o... O paiinho, o paiinho manja um pouco É, você sabe a rota É, diz ele que é o cara das fugas, né Então ele deve manjar, é possível Então, já é o teste dele Quem tá na favela? Quem tá na favela? Fala Eu, Alves Tá, vai... Meu Deus, sem falar junto não, velho De boa Porra, parece nada esclonizado Seguinte Vai lá pra... Lá pro motoclube Que a gente vai levar uns reféns pra lá, tá ligado? Vai levar um potinho Dois, porra, né Um não Só pode, só pode Que um, mano É, porque só tem espaço de um ficar ali de joelho na porta Nossa, e como é que a gente vai levar o refém, porra? Tem que ter quatro motos Tá, mas e aí, como é que a gente vai levar o refém? Quatro... O cliente tem quatro motos Alguém já fica lá dentro, porra É, porra Tá, tá É, como é que vai levar o refém depois, porra? Cadê? Porra Vocês tão metendo louco, hein, mano Que plano é esse, caralho? Não, calma aí, calma aí Tem que levar o refém junto, porra Ah, é só levar ali mais uma moto Deixa o cara e volta pra favela, cara Então pronto, é quatro motos Isso, resolvido Tá, é o seguinte Alguém tem duas titãs aí, ou sei lá, robozão? Eu tenho a tag É, tem a tag, quem tem tag aí? Eu, eu, eu Tá, então pega as duas tag logo, vai, 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 vai Deixa lá Vai lá pro motoclube lá, que a gente vai pegar os refém aqui, vambora É pai armado, patrão Não, não, vai com flor na mão, vai pra lá, vai Espera a nós lá, que vai começar o casamento Calma lá, é pronto pro bagulho, hein É pronto pra fazer o bagulho Porra, rapaz, isso aqui é burro, mano Fazendo as paradas, nada a ver, mano Pai armado Olha as danhas, velho Tá, a gente vai pegar os refém aqui, vamos ver, mano Meu pai do céu, velho Isso aqui vai dar ruim antes de começar, velho Vai bala aqui, vibe no baú Tranquilo? Meu pai, já show aqui, já Já show Oxe, caralho Caralho, quase deu um tiro em mim, porra O cara, porra, velho Tá vendendo droga, não segue ele não Não, não vou não, aí Você deu um tiro, já sai da região aí, logo Não, mas eu tô de boa, eu falo quem tentou me roubar é o Dom Miguel Tá de boa, tá de boa, eu não tenho nada aqui mesmo Mas vambora, deixa o carro De quem é essa moto que eu tô aqui, XT Branca? É do Snyder Tá, é o nome dele, tá Snyder o nome? Ah, o nome dele é Lucas Vaz Lucas Vaz Tá, Lucas Vaz, nossa, mano A gente tá sendo procurado, velho Fudeu, é mesmo, fudeu Putz, grila, velho Que moto que eu peguei, vou ter que pegar minha moto, velho Concessionária tem três pessoas, quatro Quatro pessoas, concessionária A gente vai ter que pegar um só, calma, calma Eu tenho que trocar de roupa, o cara me viu Meu amigo do céu, já deu ruim, já, velho Isso já é, já é passagem de dar ruim, já O cara quase me deu um tiro, velho Pegou ele? Aqui, não, não, não Consegui alcançar ele Calma, calma Deixa eu pegar aqui uma, uma brosa, tá Uma brosinha, tá ligado? Não preciso de correr muito, não, tá ligado? Não tô desarmado Trouxe Carro de idiota Quanto cês tão, onde cês tão? Pegando as motos Ah, mano, o Snyder foi fazer corrida com a minha E agora explodiu minha moto Agora tenho que pagar o seguro, 20 mil, velho Não vai dar não Boa, boa, boa Apaga aí, tio Eu não tenho dinheiro Vai sair do salário dele Já fica, já anota isso aí Fala a conta Ó, tira a moto aí Ele é malandro mesmo, velho Ele pegou a minha pra fazer aviãozinho ontem também Cadê, ó, negócio é o seguinte, ô Cadê vocês? Onde cês tão pra pegar o refém? Tô indo pra ele Eu tô indo pra ele Eu tô indo pegar a minha arma Não tô achando refém nenhum aqui ainda não, calma Antigo hospital, vem aqui, vem aqui Tô aí Tô aí, tô aí Vé, irmão, tá metendo louco? Perdeu o controle, desculpa aí, desculpa aí Que que é, irmão? Perdeu o controle, desculpa aí Nossa, é um português aqui Perdeu o controle? Pô, mas cê quase me matou, velho Vou ir andando lá pro ponto com você, velho Pô, aí fica difícil, né, mano Tô na favela Pô, como é que a gente vai fazer isso daí, velho? O cara vai chegar e vai pegar ele É osso, velho, essas paradas aí, velho Pô, aí é foda, mano, é osso, velho Tô aqui no bar, vou ali na caminhonete Pode crer Já tô indo lá pra parada Ó, se quiser pegar um carro pra vocês aqui Tem um aqui abandonado no antigo hospital, um branco, vai Vai, tiozão, vai tentar atropelar, vai, tio Ô, cuidado, você tá levando esse cara, pô O cara tá levando já o refém pra ir, hein, já tá levando aí, hein É dessa moto aqui com o maluco de azul, é você aí? É... Eu aqui no... Já tá chegando lá, já tá chegando lá, vai logo, vai logo Meu Deus, quem é esse cara com essa moto aí, essa Titan, velho? Titã aí Tag, sei lá, que porra Tô, tamo aqui no motoclube já, hein, mano Sim, o cara já tá aqui com o refém, tá, pô Bota, bota capuz na cara dele, tio Traz o capuz Alguém trouxe capuz? Não Capuz e algião, mano, tem que trazer Se tiver capuz no baú, eu pego aqui, deixa eu ver aqui Tem lá, capuz e algião, pode pegar Vou pegar aqui e alguém me botar aqui na favela ainda, acho que eu tô... Caralho, já pegamos aqui já um, tio Ô, você tá em qual parte da favela, pai? Ah, mas você tava de capacete, não foi o que eu peguei, não, tio Foi os caras ali, né Eu não tenho culpa nada, tá ligado? Em linha arma eu tenho Matei ele aí, nós vamos, nós vamos Matei, matei o cara aí, matei o cara aí, tio Vambora, vambora, vamos se preparar agora pra fazer a parada, galera É um refém só, mano, que a gente precisa, vambora Tem uma tag aqui, tem uma tag Vai logo, vai logo, vai logo Ó, se alguém falar o nome ou julgo de alguém perto daquele cara, eu vou dar uma bala, hein Não seja burro, não, hein Não sei se tem quantas motos aí Alguém tem um kit aí, rapaziada Vambora, galera, vambora, vambora, vambora Vamo aqui botar a roupa tudo certinho, as armas e vamo embora, tio Vai, vambora, 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 hein Sai na frente, vai na frente aí, vai Vai, caralho Vambora, vambora pro local, mano, vai Plano Plano é de vocês, mano Não é meu não, hein Toca esse plano aí, tio Vambora, vambora Esse é o plano, então vambora, tio Nossa, isso vai dar ruim, véi Meu Deus do céu, véi É hoje aquela regra, hein, guys Se eu morrer nesse aqui, mano Volta 15 minutos, nada aconteceu, tá ligado É a regra do servidor, tá ligado De todos os servidores do mundo, né, de RP Então vambora, tio Freia assim não, mano Não freia assim não Meu Deus, que é esse P1 da frente aí, véi É só ele, ó Pode reparar que é só ele Que que é isso, véi Vira a esquerda aqui logo, mano É ali, véi Vai, 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 ô O buraco engoliu ele Corre, corre pra cá, corre pra cá Meu Deus do céu, não dá não, guys Que que vocês tão vindo pra cá, porra? Eu quero defender, eu quero olhar se tem alguém pra fitar ele ali, mano Meu Deus do céu, mano Oxi Já começou errado, mano Já começou errado isso aqui, véi Nossa, aí já era Já era, já era Já fizeram merda já, mano Meu Deus do céu, mano Vaza, vaza, vaza Depois a gente fight não Vaza, vaza, vaza Pode ir, pode, pode Vem, vem, vem rápido, vem rápido Vem lá, né Pega o refém, pega o refém Pega o refém, pega o refém Vai de volta, volta Certeza? Volta Tô voltando, tô voltando, tô voltando, hein Faz merda não Tô voltando, hein, faz merda não Aponta a cabeça, a arma na cabeça do refém aí, pra policial não chegar atirando, vai Vou virar a esquerda no McDonald's Descendo, tô descendo Vai, 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 vai Vaza, lobo, entra Vaza, vaza Que eu vazo, mano O cara me atuqueou Vaza Vaza Meu amigo do céu, olha a merda, véi Não, patrão, coloca, mete pra você Vira aí que ele tá perdendo o visual Vira de mesmo que ele tá perdendo o visual, só vira, só vira Eu acho que perderam o visual visual Puta que pariu, mano Que que foi isso, mano Isso aí que é estratégia, véi Dá pra atacar aqui Viu a polícia ali, né Viu a polícia ali, né Aham Mete o pé, mete o pé Batei Eu tomei um tiro de raspão, quatro pegou na minha cara, véi O que eu ia fazer, vai continuar reto? Sim Mano, eu acho que é melhor continuar reto E subir aquele morrão, né É, exatamente A polícia aqui na frente tá fugindo, ó É, mas não, mas Acho que aqui fica tudo bonito E essa eu tô até falida Meu amigo do céu, que merda que deu, véi Que merda que deu, mano Eu e o patrão aqui fugimos, rapaziada Garantinho de vocês que eu tô vivo aí Oxi Que pariu, véi Caralho Mano, que que foi isso, véi Pô, estragou foi esse P1 aí, mano Porra Que merda que deu, cara Nossa senhora, véi Meu amigo do céu, véi Que porcaria que deu, véi Ai, cara Vamos dar de roupa Vamos trocar de roupa Exatamente Mano, tem que pegar alguém Alguém lá No local ainda Não era pra ter voltado, tá ligado? Essa cal de voltar não era, véi É, eu sei Tem um policial só O problema é a cal de voltar, véi O policial já tinha visto, mas não poderia voltar, véi Pô, aí quebrou pra carai, véi Meu Deus do céu, é muito cabacice, véi Nossa, mano Que porra Que deu, véi Meu amigo do céu, véi Mano, que merda que deu, véi Que deu merda mesmo, véi Puta que pariu, véi Eu falei, mano Os caras planejam de um jeito e da outra, véi Aquele P1 ferrou nós, mano Não, vou ir só por ele Foi o recruta? Nem ferrando, mano Puta que pariu, véi Alguém tá conseguindo ir lá pra ajudar o russo? Eu vou Vai ter que ir lá, vai ter que ir lá ajudar, véi A gente tá escondido aqui, mano O negócio é que a gente já participou do local aí Se voltar é osso Cara, nem arma na mão tá Eles nem com armas na mão eles estão É questão de... É, exatamente Mano, a gente vai ter que ver isso aí, véi Os caras vão ser presos É muita? Não, não Vou olhar, Clara Dá uma olhada, dá uma olhada Certeza que é um... Só tem três pessoas aí, de policial? Dois barquinhos e um civil Tá, mas você não sabe a quantidade que tá aí, né? É três, é três Eu vi que é três Passa, atira e vaza Aí a gente vai chamar a atenção deles pra outro lugar Eles tão nos protegendo Eles sabem de vocês Eles sabem de vocês Ô, Pio, passa por trás Por trás, Pio, por trás Vou tirar os capacetes aqui Não tem mais viatura aqui Tá abordando, só vai Só posso dar um tiro Eles tão conseguindo tirar a polícia de perto? Mais ou menos Eles entraram na viatura, calma O civil vai ficar sozinho O civil ficou sozinho Viu lá atrás, Pio, civil lá atrás Meu Deus, ele tá entrando aqui Ele entrou? Fuz Pera, ele voltou Ele me viu Nossa senhora Não sei se eles me viram Tá, tá... Tá todo mundo Meu Deus, eles vão entrar e vai entrar Tá todo mundo na ponta Tá todo mundo na ponta Se entrar, dá um blip Ui Putz, guerrilla Matei, matei Vem, vem, vem Vem, rápido, rápido Ih, tá tiro Matei, matei Calma, eles não... Ih, chegou uma viatura, mano Chegou uma viatura, se ferraram Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora, caralho Foram embora Meu Deus, eu não consigo sair daqui Pio, vem com a moto aqui dentro do McDonald's, irmão Na área do banheiro Ninguém Não tem ninguém aqui, Pio Não tem ninguém Corre, novinha Corre, novinha Vida ou morte Tô indo, tô indo Tô indo Eu vou pra porta do McDonald's, subo e fujo A viatura tá ali na esquina Tá, então não vem não, não vem não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Entra, entra, entra Tá trancado Vai, 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 Pio Vai, Pio Vai, Pio Caralho, Pio Porra Valeu, caralho Conseguiu tirar o russo? Consegui, irmão Boa, porra Cadê? Foi pra onde? Aqui, velho Já tamo aqui na casela Tá, a gente tá indo pra aí Tá indo pra aí Bora Troca a roupa, porra Continua É, tá vendo ali a cadeirinha na esquerda? Que? Se a gente pula ali, a gente sai quase perto da casa Tô ligado, tô ligado Vambora Caralho Ainda bem que a gente pegou a moto certa pra vir pra cá, velho Se não A gente tá voltando aí Mano, e os caras lá foram levados pro hospital? Exatamente A bala vai comer lá Eu vi o Clarin tomando tiro na cabeça E o Alegr Eita porra Mas sei lá, os médicos daqui é bom, velho Vamos ver É, os médicos daqui é bom Esse aqui vai ficar muito bom É, vai ser fora Ó, vocês aí que tá na favela Dá um perímetro em volta da favela aí Perto do motor que a gente tá descendo Que se tiver polícia a gente nem vai, caralho A gente tá armado Tá, tá, tá Eu vou lá ficar então Pô, pessoa que tiver polícia aqui pra esperar a nós, mano Eu vou ficar puto, hein Dá noco Que isso, velho Cara, você deu sorte que você veio na minha moto, hein, velho Eu dei sorte, mas subiu na hora certa ali Puta que pariu, velho Eu ia deixar pra trás se não subisse, hein, mano Eu vi Porra Meteram a cal toda de torta, mano Cê é doido, velho Volta Não, velho O Coisa meteu louco, velho E a parte da fuga lá que eu caia tão baixo Essa parte foi boa Se tá pra lá eu não vi Sim É até uma parada massa, tá ligado Ia acontecer Só É aquele negócio, né No papel tudo é massa, velho É Na prática o bagulho é doido, filho Vambora, velho Tô aqui dentro da favela já Que se foda Já caindo pra dentro A gente já tá aqui dentro da favela, velho O policial matou refém? Como é que é? Cara, eu não sei Alguém matou refém, velho Quem matou, galera? Não sei Deve ter sido a polícia Nossa, mano É foda, velho O policial tem o que fazer, velho Ele viu um monte de cara armado, velho Ele sentou um aço, filho Porque ele não sabia, não Ele viu refém, mano Não, não viu, não viu, não viu, velho Não viu, não viu, não viu, não Bota esse louco, não O cara viu arma e meteu bala, velho Não, não Mete o louco, não Cara, aí Qualquer idiota vai fazer aqui, ó Eu tô com um carrão novo, velho Top Carrão novo, tio Porra, belo plano aí, hein É Eu tava lá, né, pô Parabéns, parabéns Você foi um idealizadores aí da parada Foi muito massa, hein, mano É bom Seguiu como planejado, hein A gente, porra 5%, né O único erro nosso É porque a gente não planejou pra ir pro local, tá ligado? Só planejou eu vou sair, né Pra ir ninguém planeja, né, velho Tá de boa É, não, tá tranquilo Foi certinho Chega aí, pô Deixa eu te mostrar a minha nave aqui Que nave, moleque Pô Cadê? Olha aqui meu carrão aqui, ó Eu quero seguir o mesmo rumo que você Ah, então era você Com esse carro de trouxa, pô É, eu quero seguir o mesmo rumo que você, pô Mesmo rumo que eu, trouxa Esse carro aqui Isso aqui é carro de taxista Isso é carro de taxista, velho Não, o meu não O meu é carro luxuoso, pô Nesse troço feio aqui, não, velho Ah, mano Eu caí lá Cadê o... Cadê o... O mente brilhante aí, mano Que eu não tô vendo ele aqui na favela Quem? Como é que é? É, o Caveira, pô Ele... Caveira tá no HP Nossa, mano Tirou a roupa, botou outra, né, velho Pra não... Ah, não Nossa, e a moto Checaram a moto dele, mano Cuidado, hein Relaxa Olha Já sabe que não é prazer Tá, tá Calma aí Eu vou te passar a arma aqui Segura que é do Caveira Calma aí Eu vou ter que voltar lá, guys Eu vou voltar Vou dar uma olhada no hospital O que que tá acontecendo Calma aí, rapidinho Por que que você tá fugindo, irmão? Cadê aí, mano Por que que você tá fugindo? Não, por que... Não, por que... Não, não Quero saber quem atua aqui na favela aqui Mais o que? Ninguém Cadê essa lata, ninguém Ô, calma aí Cadê, ô Dá uma chegada aqui, olho vermelho Voltei, voltei Ô, dá uma chegada aqui na favela rápido aí Você falou pra mim que o cara é olheiro, pô E o cara tá falando que não é nada aqui, irmão Sou nada não, pô Sou nada, né Pera aí Ué, chega aqui, mano Chega aqui Chegou aqui mascarada Metendo louco aqui Vamos lá no loja de roupa e tal Vamos lá atira esse pau aí por dentro Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai entrar no carro não, mano Se entrar no carro, toma, tio Já revista esse cara aí logo Ok Meu Deus, mano Caralho, um dia você consegue subir Tô fujo Até que pariu, velho Vamos ver ali se levaram o corpo do... Do camarada lá pro Necroteiro A gente vai aí, a gente vai aí, calma Não, tô aqui no hospital acampando aqui em cima Saiu só um abanço e não voltou ainda Será que não levou ele pro hospital? Tá, deixa eu dar uma olhada nisso aí O Necroteiro é da cena Ó, tenho quase certeza absoluta que esse cara é de outra favela, mano Que tá aí Esse cara aí fica andando com... Eu já vi esse cara aí Ele fica andando de moto com um negócio na cabeça Parece ser um cervo com cabelo vermelho Nesse cara tem cabelo vermelho, tira esse chapéu dele aí Ele tá no hospital ou na favela Não, tô tentando sair Tem um bagulho pra cá Nesse estilo aí mesmo, só que ele deve ter pintado Cadê, cadê, cadê o olho vermelho do carai, velho? Ah, não, não O meu carro é top, não é aquele troço ali não Não, mas se colocar um negócio em cima lá escrito táxi Fica, ó, igualzinho Só porque você não tem, né? Não tem grana pra comprar hoje, né? É Pode crer, pode crer, pode crer Mas eu tenho concheta? Pode crer Vai tomar uma bicuda aí Vai tomar uma bicuda Vem, vem, vem Então Vem, então Calma aí, galera Vamos lá ver essa parada aí Só tá eu aqui Não tem nada de errado não, né, mano Tem que te reparo Pá, tá safe, tá safe Tem nenhuma arma aqui Já botei ele pro cara Eu vou ter que tirar essa roupa aqui Segura esse cara aí, mano Segura esse cara aí que tá na favela Não deixa ele sair, não Até a gente resolver esse negócio É Qual morro? Eu tô achando que é do morro lá de baixo Eu já vi esse cara andando por aí Meu informante foi lá hoje Pera aí que aconteceu aí Pera aí Demorou Olha os caras, olha os caras Deixa eu passar lá na frente lá, guys O negócio que aconteceu, velho Meu amigo do céu, velho Nunca dá certo essas paradas, velho Sempre que a gente vai fazer uma parada acontece, mano É muita polícia em volta da praça, velho Não acho Então até a gente chegar no local dá ruim, velho Eu acho E eles meteram bala na coisa Quem tá no hospital ainda? Eu tava indo por ela agora Eu vou dar uma passada perto do McDonald's aqui Vou ver como é que tá Demorou 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 Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a situação Tá limpa ali, eu acho, hein, velho Sim A situação tá limpa aqui, velho Situação limpa aqui no McDonald's já, hein Ó, mecânica aqui só olhando, pá O cara olhando Cadê o cara? Tá de boa Tem um policial aqui, tranquilamente Ó, alguém Tem um policial ali Vende quantos samurais aí? Vende quantos samurais aí? Ah, eu ia falar isso agora Que que é? Vende quantos samurais? Vende o quê? Ó, alguém foi com o Mestre Mil pra... Cara, como que tem disputa é 200 mil, velho Nossa, primeiro eu dou pra cá, né Trinta e cinco aí, não Duzentos mil, tio Duzentos mil, sei lá Ué, mas vocês tão querendo comprar, porra Duzentos mil, eu dou o preço Piu, tem que ir embora, Piu Olha só quem tá atrás aí, Jimmy Tá maluco de boa Tá maluco de boa É, nóis, é nóis Polícia atrás de mim aqui, galera Tô te boendo, né? Fala aí, mano Tá querendo pagar quanto? Dá o preço, dá o preço Ó, tinha um maluco vendendo por 26 ali, mano 26, mano Não, pô Eu paguei, foi 300, velho Paguei 300, velho É, mano O que quer fazer a troca? Sua moto pela minha? Não, não Ah, então tá safe, então, mano Essa moto aqui é muito rara, velho É, é rápida, né? É rápida, tio É rápida, esse trouxa do caralho Alguma coisa no hospital? Nada, nada? Eu vou dar uma olhada, mano Belo plano aí, esqueci de falar Belo plano, hein? Parabéns, parabéns O plano foi executado corretamente aí, mano Olha aí, mano P1 aí, você viu uma bagulha P1, né? P1, né? P1, né? Pode crer Tem um... Tem um Monsanta lá dentro do hospital, pô Tá ressuscitando todo mundo lá, eu acho Você tá armado ou tudo? Eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma olhada Vou dar uma olhada É, eu tô vendo isso Pode fazer Vou tirar essa máscara Porque a polícia sabe que bagulha é doido, meu tio Meu Deus, eu tô sem capacete Ah, só encostar aqui, velho Tá porra Meu Deus, isso vai dar ruim aqui, velho Tananã Tem nada a ver com isso, tio Ó, tinha a polícia aqui rodeando a favela escondida, hein Pegaram o meu Tranquilão, tô tranquilão Senhor Fala aí, fala aí É o senhor delegado, hein? Como é esse BO? Não, é negativo Eu quero saber a informação pra tirar porte aí Hã Informação pra tirar porte? Exato Tá da risada aí, o bagulho Você pode botar daqui o vinho Vinho Vinte? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Hum, só fazer operação esses caras, hein De boa, de boa Um viaduto Tranquilão aqui, de motinho Tranquilamente, tranquilamente Gente, esses caras vão a algum lugar, tá? Esses caras vão invadir em algum lugar, mano Tomara que ele não tenha pego informação, velho Esse carro branco tava lá na favela, hein? Esse carro branco tava lá na favela, hein, velho Quem foi que soltou o cara do carro branco? Eu falei que era pra segurar Nem na favela eu tava Quem soltou o cara? Eu tava indo pra favela Quando eu cheguei tava ninguém mais na favela O menor tá aqui ainda Prenderam o voo e algemaram colocar na viatura Só porque ele falou Só por uma palavra Por isso ele queria me prender Porque eu falei irmão Que polícia é essa, irmão? Abusiva O cara te prender por quê? Queria me prender O meu é prova Porque eu chamei ele de irmão Ué? Ele falou Se você me chamar de irmão Eu vou te levar pro desacato Ué, 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 ué Por que que você não falou, mano? Olha, esses caras vão em algum lugar, hein? Fica esperto, hein? Fui lá agora e você tá preparando, hein? Levaram o voo, mano Levaram o voo, velho Meu voo, velho Meu voo, velho Tem que chamar o advogado, velho Cadê? Cadê o advogado? Pode prender ele por quê? Pode prender ele por quê? Pode chamar, vai só Porque ele reclamou A polícia civil vai fazer alguma operação agora, hein? Tô dando papo, hein? Aonde será? Eu tô vendo aqui, ó Os cara vai subir no L Alguma coisa vai acontecer, mano Agora pode ser na nossa favela, hein, velho É, ô, cadê aquele cara que... Acordaram a bagunça Acordaram aí, ô, mas... Acordaram aí, ô, mas... Nossa, vai dar ruim isso aqui, hein, guys 10 minutos? Foi esquisito O Lima falou que tá com aquele cara lá ainda, mano Já passa aquele cara, já joga aquele cara E deixa tudo limpo lá, velho Vai que eles vão lá na favela Tá com aquele cara aí Pode dar um voo, mano Eita, mas eu acho que esse L Pode tá vindo pra dar escolta pros caras, velho Porque eles vão levar alguém preso aí O caminho dele me respondeu O caminho dele me respondeu Aí Já manda ele lá Já manda ele lá pra presídio lá Tô esquisito É muito policial, mano Sim, sim É muito, é muito Não tem como, não Esse cara aí não... Não liga pra vida, não, pô Então tem que vazar dali Limpa a favela aí, mano Pega esse cara aí Manda embora Pode mandar embora Até o Davi não Pode mandar embora Normal, pô É um carro Cara, tem umas 30 viaturas aí na Civil Mano, esses caras vão fazer alguma coisa Vai levar o preso ou vai entrar em algum lugar aí Fica esperto, hein Que isso, mano Que isso, mano Esse cara fica se batendo Igual uns trouxa, velho Ele tinha um... Um carro estilo volto Não sei qual que é E... Jaqueta... Azul Com calça preta É, por aí É, esse foi Eu acho que ele tá na favela Não, eu acho que tá, pô A gente que mandou ficar esperando aí É valendo o carro Até a divisa do norte pro sul, velho Tá protegendo Não, aí não É, tio Tem que ser Que que essa trouxa tá fazendo aqui Ah, eu vou botar outro Você vai Cuidado sem constar esse carro em mim, velho Quando eu boto fica atrás Sem problemas Que que é? Pode ir Você vai me dar quantos segundos na frente? Cinco segundos Ah, aí não, mano Não tem como não Não é, mano Essa moto aqui demora pra caralho pegar velô, velho Não, se for assim ali na favela ali eu vou Não, qual é, mano Vamo lá, velho Até lá nos polícia lá Não, é a mesma coisa, né? Não, é a mesma coisa, né? Até aquela cidade no cassino então Não, até nos polícia Vai, vai Valendo o carro Vambora, mano Vai Três Vou deixar você cinco segundos na frente, vai Três, dois, um, vai Vai, seu arrombado Para de ficar cortando gira aí, ô demônio Ei, vai ou não vai? É a ponte ali do cassino Que que é? Até a ponte do cassino, velho Até ponte de cassino, velho É, ali na caminhada Então vai, a gente vai sair no mesmo tempo também Que se dane Vai, vai lá no carro, hein Não, um pouquinho caralho Vamo ficar juntos Três, dois, um, vai Que isso? Ah, usou o nitro Usou o nitro Usou o nitro Usou o nitro Ah, vem com esse papo não, tio Ah, vai o caralho, tio É valendo o carro? Eu tô de moto Tô safe, bro Eu tô safe, mano O cara usou o nitro, palhaço Tá, coloca a moto aí na minha conta aí, Zé Vou sim, vou sim Ué, não era valendo o carro Acabou, acabou, acabou O que você sabe era valendo o carro, né? Eu tô de moto Tá fácil Aham Ah, você sabe que eu nunca vou ganhar nada de dinheiro Tô ligado Eu sei O que você sabe era valendo o carro Não, ele usou nitro, palhaço Eu falei que não valia usar nitro Mano, não tem como A companhia não tem nitro Não, você que chamou pro x1, caralho Você é trouxa Não, não foi eu não Não Não, sim O peidão O peidão da favela aí Perdeu o carro, ele não quer pagar De boa Perdeu o carro Perdeu! Furou a regra, pô Perdeu o carro Bora então nós dois Vamos Bora então Vai, vamos na reta Pode, vai Vou deixar você aí na frente Pode vir, então Vou pegar Vamos ver se pega Vamos ver se pega, vai Finalmente é fácil É Vem pegar, tio Vou pegar Vai me fechar, ela fechou Ganhei, ganhei, ganhei Ah, só não passei por causa do preço Cadê o carro? Cadê o carro? Eu não fui valendo Eu quero o carro, você falou que valia o carro Eu não fui valendo Dois carros a zero já, até agora não chegou no meu bolso Espera aí então, deixa eu pegar um carro aqui Deixa eu pegar o caralho, você não pagou até agora, deixa quieto Tem muita polícia ali ainda, ninguém sai daqui do lugar Quer dizer então que o Fifty Cent tomou 50 tiros e foi preso? 40? O que? O pai aí tomou 20 tiros e foi preso Caralho, o Fifty Cent aí Cuidado hein Vamos começar a cantar hip hop aí Já era, GG Você vai regar mesmo? Regar não, tem negócio que você não pagou o carro, já sei Aê, pagou, pagou Perdeu, pagou Tá certo? Só falta a trouxa aqui, que não pagou ainda Tá, vou pagar Eu te passei aí O Esquisito, Esquisito Olha rápido pra saída da favela É, vai passar uns 300 viaturas levando o voo pro presídio Sério, sério? É sério, velho Deve ter uma sete aqui na televisão Deixa eu ver, vou dar uma olhada Aê, mas o cara foi preso por quê, mano? Só porque ele reclamou que a polícia estava seguindo ele e o meu Sete viaturas? Mas e o que tem? E o que tem que ser pedido pra ele? Sério, sai igual o desfile de Kyler agora Aqui, ó Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir Não tem nada de errado com nós não, vamos seguir Bora Vamos ver o que eles vão fazer então, vamos embora então Já que é palhaço, vamos ver então Vamos esperar passar aqui Esse cara vem batendo Vamos ver, vamos ver Não é na frente não, deixa eu dizer Só foi dois carros, porra Você falou que tinha um monte Vamos ver, vamos ver que eles vão reagir Vamos ver, vamos ver como é que eles vão reagir Olha, eles estão voltando, olha, eles acham que a gente vai bater bala, olha Olha, eles ficaram com medo, olha, olha, olha Ficaram com medo, olha, 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 ficaram com medinho, que porra é essa? Mano, não faz mais isso não que eles vão meter bala, velho, faz mais isso não, deixa queda Eles voltaram, eles voltaram com medo Vamos na frente da DB, vamos na frente da DB Não, faz isso não, deixa queda, deixa eles, deixa eles Cuidado aí, polícia, passa pela favela aqui Os caras ficaram com medo, tinha essa ideia Não tem motivo de estar tirando a gente, só porque tá ficando Não, mas vocês estão seguindo, porra, seguir é outro nível, né, velho Chega lá e fala por que tá seguindo, aí dá Caralho, os caras meteram machado Já é, com medo A gente tá na garagem Não, foram pra descer Ah, eles voltaram, com medo, foi lógico Se liga, se liga, se liga, os caras agora estão em 4 viaturas lá O cara voltou de ré, mas Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver que eles não agiram Eles abordaram a gente que existe aí, mano Não abordou nada não, tô de boa, tô armado, tô tranquilo não, só parada aqui Tá rodando? Ai, caralho Estou indo no sentido norte Estou indo no sentido norte lá, mano Você tem certeza que o voo tá lá dentro? Deve tá um pouco de rir Oh, pai Oh, eu só batei um cara Ai, eu só batei um cara Fui bonitinho aqui O voo acho que vai ser prendido por mais, preso por mais de 50 meses, tá? Meu Deus Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Oh, mano, acho que eu matei um cara aqui, tem que querer Ai, derrubaram o cara aí, mano A polícia parou um aí, mano Covarde, olha o fumato aí, mano Que cara de covarde, mano Caramba, vai ser preso esse trouxa aí Deve ter zeno alec, deve ter zeno alec Ih, derrubem pra ele então Sério mesmo? Tá pegando ele? Pegaram alec, pegaram o fumato, pegaram o fumato Meu Deus, mano Na frente da favela, do lado Polícia passando aqui na igreja de rir Mas aí, ó, se não ninguém tá armado, o que vai fazer? Ele sabia que ninguém tava armado, né, porra Mano, o voo vai ser preso porque ele deu um monte de rir Ele fez um monte de desacato, não foi só uma, não Por isso, filho Ah, aí é osso, né, mano Eles saiam falando que esse cara é trouxa, sei lá o que Ah, mas isso é verdade Já assumiram, já levaram Ah, já passou a troca a menina Olha isso, eles viraram pra direita aqui, mano Entrou naquela estrada de terra, mano Passou mais polícia aí, hein Passou mais polícia aí, hein Nossa, 200 E o co, você tá pegando o cara lá ainda? Pegaram, pegaram ele Vocês vão levar em preso também Vocês são os trouxas A viatura aqui, ó O dever falou que não resolve, não consegue resolver A polícia tá fazendo o pequeno, não tá escutando o advogado Não faz nada, né Que isso? Vamos cortar todo mundo E levou ele já direto pro presídio, velho Você viu que eu levou ele já direto pro presídio? É, eu tô seguindo, eu tô indo pro presídio, lá se passa Tá, porra, velho Pode fazer o policial civil fazer o capotar o carro? Ué, mas como é que é o negócio? O cara, o delegado não deixou o advogado trabalhar? É, diz o dever que ele não tá tendo voz É a segunda ou terceira vez que acontece isso E ele vai falar com ele e ele não dá muita bola, tá ligado? Ah, isso aí é um problema, pô Tem que dar um jeito aí, velho Leve o delegado na consultoria Calma aí, calma aí, saiu toda a polícia de lá? Saiu todas as polícia de lá? Tá, saiu lá, sei lá Não sei Volta, volta, volta lá na DPD, a idade civil, vai Eu tô abastecendo minha moto aqui no posto da... É pra montar lá Vamos fazer um presentinho, né, mano? Tá metendo louco, vou meter um presentinho pra eles lá agora, então Tá metendo louco, vou meter o louco também Ué, 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 meteu o louco esse cara aí? Para, para, para Tá querendo roubar isso, palhaço? Vai, mão na cabeça Pode meter bala, pode meter bala que você já viu minha moto Vai, vai, dá uma bala logo, dá uma bala logo Já viu minha moto já Que onda Vai, vai, vai Não, já viu minha moto já, tiozão Minha moto ninguém vê não, irmão Deixa essa porra desse carro parado aí, ninguém vai saber nada não Matem, matem Tentou roubar o carro do cara ali, as ideias, velho Acabou Pô, agora quebrou, agora a gente vai conseguir botar fogo na moto do delegado, velho Desgrama do moleque, velho Atrasou o lado, velho O cara morreu de graça, velho Ué, foi roubar, porra, não foi de graça, porra O cara morreu? Vai vir polícia? Claro que vai, você tá redindo aí, opa agora Fica aí com o olhar, fica parado aí pra ser preso também junto com os caras Quê que é, irmão Ai cara Quê? Quê que é? Ah, meio milhão, velho Meio milhão? Exatamente Ah não Não tô afim de comprar um carrinho, né mano? Tô não, tô de boa, velho O cara vai levar o outro aqui pro hospital, hein mano Vai levar o caralho, dá um tiro na cabeça desse se for levar Vai levar mesmo Ué, mas você aceitou, então Cavalo dado eu não quero usar Esse aí é mais caro do que o outro Deixa eu ver aqui, o que que tem dentro do carro Ah, mas valeu a pena, tu deixou uma pistola Deixa aqui Deixa eu colocar aqui nada Cadê o carro? Cadê o carro? Tá de boa, já guardei já Esse trouxa sai daí logo Aê, ó, o carrão do caralho Tira aqui na favela, tira aqui na favela Fala, irmão Quer tirar o carro aí, tira aí Não vou tirar o carro não Tô esperando que ele não chegar aqui É porque vai chover aí, eu tô aqui dentro Entendeu? Entendi, entendi Trouxa do caralho a chuva Mas tem água aí, velho Que isso, porra Acabou com o carro lá, mano Que que aconteceu, velho A moto quebrou, porra A moto quebrou, irmão A moto tava parada, você bateu na moto, porra Fala aí, quanto que deu aí, mano Meio milhão, mano Não, vou te dar meio milhão Tô esperando a minha cara, porra Ué, tem cara, né, mano Tem cara, né, tio Quanto que deu aí, parceiro Ué, mano, os caras cobram sete mil, mano Pra consertar uma moto, velho Que sete mil, cobrou um milho pra consertar meu carro Agora, porra, como é que tá me cobrando sete Então, por que que você tá falando? Você sabe o valor, irmão Mano, a preço do que é mais, é mais sete mil Ué, eu falei que eu queria mais Se não dá, dá, então dá o valor que é correto, irmão Porra Parece trouxa Fala aí, quanto que é Tô falando só com ti Caralho É dinheiro na mão, irmão Dinheiro na mão? Acho que ele tá devendo, parceiro Irmão, dinheiro na mão, irmão Tá devendo? Você tá fazendo muita pergunta já, hein, civil Eu não tenho dinheiro na mão, parceiro Eu não entendi na mão Tá demorando e tal, irmão Tá de boa e tal Cada um fica com o seu prejuízo nessa porra aí Toma um chutão no vidro já Fala Fala Vai fazer o atentado, não? Ué, mano, agora já era Chegou de polícia lá, velho Ele só vai reviver o cara, Zé O que que é? Ele só vai reviver o cara, velho Pô, velho Tão uns cara a mão santa do caralho aqui, velho Pô, e você falou que escondeu o corpo, hein Caralho Isso é um animal, hein, mano Foi a mel aí, mano Foi a mel Ai, ai Ela colocou na moita aí que ele tava passando com ele Não Vou chegar de coisa lá, quer ver Vou chegar de seu petão Aí quando eu vou ver, ele deixa o corpo mais pra fora Muita leita Caralho, cara, ele tomou um tirão, velho Tomou um tirão, velho Chegou uns cara de vermelho ali, ó Chegou no canto ali e já era, velho Eles ali, caiu, velho Nossa, as polícia coxa do caralho Mete o louco não, seus coxinhas Vai, vai, mete o louco, vai Mete o louco aí, vai Se chegar a Samoa aqui, velho, eu juro, mano Eu vou meter bala ali, velho Você tá botando gasolina aí? Nossa, o cara vai botar fogo ali, guys E vai explodir, tio Meu amigo, faz isso direito, velho Você colocou gasolina? Meu Deus, ele vai dar tiro lá, velho Ele vai pegar fogo Puta que pariu, pegou fogo, velho Pegou fogo, tio Tá pegando fogo, mano Eu quero nem saber, tio Vamos dar uma olhada Acho que seu fogo não pegou não Puta gasolina, hein? Ah, meu Deus, aí fica difícil Acho que já era, hein? Já A polícia lá, já A polícia, deixa quieto, filho Vambora, vambora Eles não viram nada Talvez tem câmera Dentro ele viu, né? Mano, e os caras vai atrás Você vai embora, tá aí, tio Vou repor a minha munição Ó, e aquele cívico ali Do lado da... É de quem? Acho que é do fogo Pofo aqui, perto do hospital antigo Caralho, o policial conseguiu pegar a viatura, velho Ia botar fogo naquela porra, filha Tem polícia pra caralho aqui no corpo do cara Se chegar essa moa aí, mano Meu Deus, velho Tem um batalhão de polícia acertando a moto do cara ali, velho E aquela moto azul, era a dele mesmo? Era, né? Ah lá, sei lá Pra acertar, né? Pra que a policia vai consertar a moto? Sei lá Vou só ficar olhando, tio Quero ver o que eles vão fazer com essa porra Acho que eles já saíram, hein? Passa por cima! Passa por cima, logo! Não sou armado? Vai, vai! Como é que é o cara? É os caras ali, mano Os caras da moto, filha Os caras da moto Os caras da moto Pega o da moto Moto, 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 moto Lá na frente, ó Virou à direita Virou à direita Já pegaram o cara Já pegaram o cara Pegaram o cara aqui, já Já pegaram o cara, já Boa, boa Pegou aonde? Pegou aonde? Um caiu, mano Tem outro aqui Eu quero falar com ele Fala lá, porra Isso ali do lado ali, ó Antes que a polícia chegar Cês tão na frente da civil Cês tão ligados, né? Bota de boa Mano, ó Esses dois malucos Que tavam na XC Eu acho que eles Mata esse aí também, tá? Que ele me viu, hein, mano Mata esse aí também, tá? Que ele me viu, hein, mano Mata esse aí Mata esse aí Que ele já me viu também Ninguém tá falando no rádio Eu vou dar um tiro Se esse cara sair vivo daí Olha onde? Olha onde? Olha ali de vermelho ali Cabelo vermelho lá Vai ter que cair, irmão Se você não viu Se eu cair, cai Porra, já vai cair isso, mano Não tem a mão a vida, não GTR, é de quem? Olha, mano O cara tá aí em pé lá, porra Como que ele caiu? Não, ele morreu Se eles não tem alguma coisa ali Alguma coisa no corpo Caralho O cara morreu em pé, porra Só vendo o cara em pé, caralho Pega o corpo deles Acha uma moita E faz o bagulho Com calma Porra do caralho O cara tentou roubar o peu ali, mano Agora Pô, hoje foi muito tiro, hein, mano O cara tentou roubar o peu ali, mano Já tomou E o cara que foi atropelado? E o cara que foi atropelado? E o cara que foi atropelado? O que foi atropelado eu não sei Cadê? O cara que foi atropelado lá Pega o cara, tio Mano, o cara que foi atropelado não tá aqui não, hein, velho Eu matei um, eu matei o outro Eu matei o outro Eu matei dois caras na GT3 Tá, mas tinha um que foi atropelado, pô Ele subiu na moto? Eu acho que fui Eu acho que eu tô vendo ele Eu acho que eu tô vendo ele Eu acho que eu vi esse maluco Eram três caras Onde? Onde você viu ele? Aqui, aqui O cara que foi atropelado conseguiu pegar o carro e vazar É isso mesmo? É aqui, pô O corpo tava aí, não tá vindo? Não tá aqui não, velho Não, tu tá aí, ó Não onde tu tava o carro que foi atropelado Então, mas não tá aqui, mano Tem um carro aqui, mano Tem um carro blindado aqui, é seu? Blindado não? Não Tem um carro cromado ali, viu? Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Cara, não procura nem os amigos deles aí Tá vindo, tá vindo Eles vão me pegar aqui, se vocês não me ajudarem Eles estão vindo na garagem É voz de roubo, não sei se você não dá ideia Se vocês não virem aqui, vai me pegar Eu tô indo pra favela Eu tô indo aí, eu tô indo aí Onde você tá? Onde você tá? Eu tô indo pra favela Corre pra favela Eu tô indo pegar meu carro Eu tô indo pegar meu carro Eu tô indo pra favela aqui, né, tio Eu tô indo pra favela aqui, né, tio Já tô dentro da favela aqui, já Mas ele estava assim, ele estava lá no cassino É só pular, é só pular aqui, ele falou É só pular Tinha uma polícia aqui ontem, eu vim pra cá Aqui é mal bom, ô, esquisito Eita, consegui, 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 ufa Tem árvore aqui, ajuda muito Bora, vambora, aqui, ó Cara, eu subi aqui, tio Aqui a gente consegue ver os caras passando, tá ligado, ó E é rajada, irmão, os caras nem vê nós aqui, velho Caraca, é muito bom, velho Olha isso, mano É muito bom aqui esse lugar, velho O cara é uma chiste preta com um jaquete azul Parou ali na rodovia atrás da favela Ficou olhando pra cá, pô Tem bom parar de se tirar Ficou olhando, tio Se brotar alguém aqui Eu já dou uma rajada Só vê aqueles caras do carro cinza, velho Dá uma rajadona bonita aqui Ficou aí, rapaziada Vai fazer não, parada não? Tô quieta Mano, você tem que roubar um carro pra fazer isso Passou dois caras aqui na favela por trás Você subiu, caiu Não, eu não caí não, pô Tá doido Uma academia, eu acho Exato Mas eu não sei de onde você subiu Então, é fácil Mostra aí, mostra aí Cheguei Vai dar merda isso aqui, certeza, velho Vai dar muita merda isso aqui Cuidado, é esquisito Calma, aqui é prática Me liando já, fi Me liando Ó, ó, ó Vou deslizando Pá, 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 pá Sai, porra Ué, ué, ué Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho Aí, ó Aqui, ó Você vem aqui, tá ligado? Tá pulando esse aqui de cima Só que na parede Entendi Entendi Vai, tio Errou Calma, calma, calma Meu deus do céu Eu sei Aí, ó Goa Primeira visão, aí, bonito Aê, porra Aí sim, hein Sem correr o risco Sem marchar Sem correr risco, cara Aí sim, porra Eu caí Eita, porra Sem correr risco Eita, porra Quase que eu caí, velho Cai Caralho, doido Tem uns lugares de massa que eu não vi ainda Nossa, um lugarzinho maneiro aqui Olha que doido, essa casinha aqui é muito boa Nossa senhora Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha O plano de hoje foi muito bom, tá ligado? Foi um excelente plano, tá ligado? Os caras planejaram certinho Foi tudo executado, não teve nenhum erro Tá ligado? Mano, eu falo e fui Que bom de trouxa do caralho